A dança do pavãozão Salve, salve rapaziada da Integral TV Eu sou o Fábio Giga, estamos aqui na Aqua Academia da Moca E hoje nós viemos aqui fazer um treino de um músculo Que muitas pessoas negligenciam Porém, um atleta de verdade, um bom bodybuilder Não pode deixar de treiná-lo Nós estamos falando do que? Dos glúteos O glúteo é um músculo muito importante E tem gente que tem vergonha de treinar Tem gente que acha que o homem não treina glúteo Muito pelo contrário, nós homens temos que treinar em muito glúteo Faz uma diferença enorme no palco Faz uma diferença enorme na sua postura Em toda a sua musculatura Então, hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial Uma pessoa que eu gosto muito Que vai ajudar a fazer um treino de glúteo aí Foda Chega aí Fala galera Olha quem vai treinar comigo hoje Estou com essa grandiosa missão De treinar Essa bundinha aqui Treinar glúteos Muitos homens têm vergonha Não gostam de treinar glúteo E é muito importante No palco faz toda a diferença para quem compete É um glúteo fibrado Fica bonito, estético E para quem não compete A gente sabe que o glúteo também É essa divisão aqui Da parte inferior e superior Sustenta toda a questão da coluna Então, tem que treinar glúteo Sem vergonha É isso aí pessoal Nada melhor que uma wellness Para ajudar a gente a treinar um glúteo aí É, todo mundo sabe que o wellness Tem que ter os glúteos bem desenvolvidos Então, tem que treinar bem glúteo Bora? Então é isso aí A gente vai passar algumas técnicas aí Espero que vocês absorvam aí Que seja bacana Bora Mas, para treinar com o darkness Eu preciso de um aditivo, né Então, bora de Bessear energy Porque senão, não sei se eu aguento não Esse é de morango com limão Muito bom Eu também tenho uma arma secreta aqui Para o treino Esse aqui, ó Foi o que me salvou do treino com o tiozão Não fico mais sem Preparado? Preparadíssimo Vou ficar dois dias sem andar Sem sentar Aí não, né Não, né Cuidado com essas palavras aí O que nós vamos começar? Vamos começar ativando os glúteos Espera que eu vou te mostrar como se faz Eu faço descalço, tá gente Porque eu não tenho as minhas meias Não tenho aquela voltinha do arco do pé O que atrapalha todo o meu tornozelo Joelho, quadril Então, com o sapato Eu não consigo puxar o arco do pé com os dedos Descalço eu consigo estabilizar melhor Por conta da minha coluna E por conta desse meu problema do pé Para me poder estabilizar melhor Então, vamos começar Ativando os glúteos Para a gente começar a treinar Isso é só aquecimento Isso é só uma ativação Não, pra aquecimento Aí você vai colocar aqui os pés Não vai inclinar muito Vai segurar o abdômen Escápula pra trás, alinhado E... Força só com o glúteo Estilo Tinarossauro Rex Da onde você veio Abdômen contraído Não inclina muito Você quis dizer com isso Que eu sou grande como um dinossauro Ou que eu sou velho como um dinossauro? Grande Bom, confesso que eu nunca fiz esse exercício Isso é uma novidade pra mim Sem não, hein? Vamos ver Se os glúteos estão fortes Não precisa agachar muito Vai Você não sabe brincar Você não sabe isso Acho que isso exercício Pra um cara de 130kg Não deu certo, não Estraguei o brinquedinho dela Juliana, é o seguinte Acho que eu vou precisar De um treino Darkness Um treino Pra bodybuilder mesmo Então bora Bora, então? Bora, fechado Treino de bodybuilder? Treino de bodybuilder Fechado Você vai comprar outro? Então a gente vai começar Com o exercício básico aqui Um exercício muito bom Que é o agachamento sumô Certo? Com barra Sumô com barra Com as pernas pra fora Bem abertas E a mesma coisa Escapula encaixada Coluna alinhada E vamos lá Esse exercício aqui Dá pra fazer Com peso Dá pra Com bodybuilder Desenvolver bem Yo 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 Se inscreva no canal. É importante, gente, na hora de tirar a barra do chão, não pegar e fazer assim, para vocês não usarem as costas de vocês. Então, sempre desce aqui agachando e puxa a força já com o glúteo e com as pernas. Se inscreva no canal. Esse peso aí já não dá para mim, né? Não dá para brincar. Mais execução perfeita, movimento limpo. O importante é isso, é vocês conseguirem ativar a musculatura-alvo que vocês estão treinando no dia. É um treino que dá para fazer uma wellness e um bodybuilder. Os dois, a mesma técnica, o que muda é o peso. Bora. Bom, então agora a gente vai fazer uma elevação pélvica com barra livre, que é um excelente exercício para construir glúteos quando bem feito. Viram? Sigam a dica da Miss Wellness. Me ajuda aqui. Põe a barra. Aqui eu preciso de... Só do macho aqui, né? Uma dica muito importante para esse exercício, para a segurança do exercício, é o posicionamento da coluna vertebral juntamente com o tronco e a cabeça. Tudo vai junto, então ela sobe, a cabeça vai junto, ela volta. Você não pode ficar com a cabeça parada e levantar só a pélvica, fazendo aí uma retroversão na sua cervical. Ela tem que ficar sempre alinhada, tá vendo? Ó, ela desce, a cabeça desce junto, ó. Tem gente que costuma fazer esse exercício, a cabeça... E levanta só isso aqui, a cabeça acompanha. A cabeça sempre acompanha o movimento. Desceu. As pernas cresceram. É uma opção também, para quem não tem quem ajude no treino, rola a barra para cima da coxa, apoia os pés e sobe igual ele vai subir. Sentiu? Sentiu? Sentiu, topo. Fui bom, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, agora a gente vai fazer um exercício mais isolado para glúteos. Muitos homens não gostam de fazer, mas uma máquina como essa fica mais tranquilo para fazer um exercício de glúteos isolado do que um 4 apoios, né? Glúteos na máquina para você não ter que ficar lá apoiadinho no chão. Vou aliviar a sua barra, ok? Eu não preciso ficar com vergonha. Se eu vou fazer, você também pode. Mesma história. A coluna mantém alinhada, toda a postura, o abdômen bem preso e a força com glúteos. Não precisa usar a perna para empurrar o aparelho. Tem que ser apenas o glúteo. Então não precisa jogar lá atrás. É apenas a amplitude do glúteo. E aí 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 É importante o quadril ficar apoiado aqui para que ele não mexa durante todo o movimento. O quadril tem que ficar estável. Só o glúteo que faz a alavanca. E aí E aí E aí Aí vem aqui, são as meninas querendo empurrar lá atrás. Achando que quanto mais alto subir, mais ativação do glúteo vai ter. E não é bem assim. O glúteo tem uma amplitude mais curta. O importante é fazer com que só ele trabalhe. Para você, bodybuilder, ó. Movimento curtinho, de boa ali, ó. A miúda. Não vai ficar fazendo feio na academia. Aqui a gente vai fazer o stiff, que é um outro exercício que também tem que ter bastante cuidado. Bastante cautela, bastante cautela e técnica para fazer, porque é muito fácil se lesionar com o stiff e a gente vai dar umas dicas para vocês, para que vocês consigam ativar e não se machuquem. Fazer o stiff com o halter, né? Com o halter. Vamos fazer com o halter. A questão é que a cabeça também tem que estar totalmente alinhada. E o maior erro que a gente vê o pessoal fazer é olhar para o espelho ou olhar para os lados. Às vezes a pessoa faz de lado para o espelho, quer se ver como está e fica olhando para o lado. Ou então na hora que ela vai descer, ela olha para frente. E a cabeça, o queixo tem que estar para dentro, acompanhando toda a sindical, toda a coluna. Como vocês sabem, eu tenho uma lesão nas costas, então eu ainda não consigo pegar muito peso no stiff. O que não deixa de eu fazer o exercício. Eu consigo fazê-lo agora, mas com um pouco menos de carga e muita técnica. Então a gente flexiona um pouquinho o joelho, a postura da escápula e desce. E a gente flexiona um pouquinho o joelho, a postura da escápula e desce. Se inscreva no canal e desce. Tchau, tchau. Olha que cara lindo que tá na televisão. Se liga só. Se liga só. Cara muito da porra. Vocês tão vendo? Até quando ele não tá aqui, eu tenho que ficar olhando com a cara dele. Estrela, né? Estrela. Bom, seu amor é uma estrela. Ai, gente. Você não sabe o que eu faço. Eu vou pro céu dos bodybuilders. Bom, pra finalizar o nosso treino, não pode faltar a abdutora. Por muito, muito, muito tempo, eu fiz a abdutora forçando a lateral aqui do quadríceps. E isso aí não tá certo. A abdutora é pra treinar glúteo. Então, eu vou dar umas dicas pra vocês conseguirem ativar glúteo nesse aparelho que é tão bom, mas muito mal utilizado. A primeira coisa é a questão da postura. O quadril aqui também não mexe. Muita gente faz isso aqui, ó. Esse movimento. E o quadril mexe. Querendo pegar mais peso, pôr mais carga. E isso não adianta. O que adianta é a ativação muscular. Então, mesmo que você ponha um pouco mais de carga, o importante é escápula pra trás, peito pra fora, abdômen preso e a contração. A minha dica pra vocês é contraiam o glúteo antes de começar o exercício. Dá uma contraída aqui. Aí sim vocês começam a empurrar. Mesma história. O glúteo não tem uma amplitude gigante. Então, não precisa querer abrir demais. Então, tô muito concentrado. Deixa eu ver se ela tá contraindo o glúteo. Ó, ó. Eu não dou falta. Ai, meu Deus do céu. Tem que conferir esse material. Tá sendo feito aí de primeira. Esse é um exercício que eu gosto de usar com muitas repetições. De 20 pra cima. Então, bora. Aí, galera, se liga que as dicas são muito importantes, hein? Essa dica que ela deu aqui da abdutora é muito importante. O pessoal faz muito errado também. Procure, depois que você vê esse vídeo, vai pra academia e tenta fazer. Você vai lembrar na hora, sua consciência corporal, você vai ver quanto é diferente. Isso. Contrai o cocô. Vê se tá contraído. Tá. Tá contraído. Isso. Não, peraí, né? Fecha aí. Aqui não dá, né? Só o glúteo trabalha. É engraçado como o glúteo também é um músculo que você tem que ter você tem que ter uma consciência corporal muito grande pra conseguir ativá-lo, né? Senão você taca peso e acaba trabalhando o lombar, acaba trabalhando um monte de outros músculos sem conseguir ativar o glúteo. É. Bem interessante. Glúteo não é tão simples quanto parece. É muito, né? O pessoal treina, treina, treina o glúteo. Ah, meu glúteo não cresce. Às vezes não tá sabendo ativar o glúteo. E muitas dessas vezes é por conta da movimentação de quadril que eles não deixam ele estável na hora de movimentar. É claro que nós estamos dando algumas dicas aqui de exercícios isolados pra glúteo. Mas lembrando que um grande construtor de glúteo é o agachamento livre, né? Que as pessoas estão acostumadas a fazer. Nós não vamos fazer aqui hoje não estamos treinando quadríceps. Mas nós estamos dando algumas dicas as quais nós vemos as pessoas fazerem muito errado. Então o objetivo nosso é que as pessoas criem consciência em algum tipo de aparelho, algum tipo de exercício pra ativação mesmo do glúteo. Mas claro que o agachamento é livre. Até mesmo terra também ajuda muito a construção muscular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nessa altura do campeonato minha bunda apareceu na pedra e a seta E aí Bom galera Isso aí foi o nosso treino Damos algumas dicas valiosas Pegamos umas dicas valiosas aqui com a nossa wellness pra construção de glúteo Lembrando que casal que treina junto cresce junto Opa Opa se eu crescer um pouquinho O que tá aqui Ainda mais com o açougue Ainda mais com um dinossauro desse em casa Aja carne Chegamos aqui no açougue Eu procuro Eu gosto de comer carne fresca sempre Então eu procuro Vim no açougue todos os dias Comprar a quantidade exata do dia Pra não ter que ficar congelando ou deixando guardado O preço É você Fulano Você tá com a carteira aí pra pagar? Não Quem paga o homem do dinheiro é você Bom Aqui é Todo dia eu venho aqui Então é padrão Dois quilos de filé mignon Dois quilos de frango Pessoal Aqui é carne vermelha Eu pedi o filé mignon Que tem baixo teor de gordura Mas é claro Que é uma carne Com um custo aí Elevado Se você não quiser Gastar tanto Você pode optar Pelo patinho Pelo colchão mole Ou até mesmo Pra quem gosta De carne de porco O lombo de porco Também tem baixíssimo Teor de gordura E é uma opção Pra você pôr na sua dieta E ficar mais barato Então são essas opções Que eu dou aí Vai depender de quanto Você tá querendo Disposto aí A gastar no bife Você acompanha o canal lá, né? Acompanha o canal lá Aí, ó Valeu, Juga, mostrei Fui bom aí Valeu, rapaziada É nóis Pois assiste lá Quando sair, hein? Valeu Obrigado Bom, galera Agora eu vou cortar o cabelo E fazer a barba, né? O bicho bobo Você vem Tudo bem? Tem morango? Tem Ei, pega aquela caixa de parte Lá dentro Essa mulher é com essa o morango, né? Come bem, hein? Aham Tem que montar um cultivo de morango em casa Daqui a pouco Tá bonito, hein? Ó Vou pegar uma banana Tá bom Pra nós As frutas estão Presentes diariamente Na nossa dieta, né? Quantas porções Quantas frutas você come por dia? Quatro Quatro porções As pessoas têm medo De cortam fruto Fruta não se corta Na dieta, cara Você come ela controlada Fruta certa Na quantidade certa No horário certo Entendeu? A fruta é as principais fontes de vitaminas Então você não pode Simplesmente cortar a fruta Achando que a fruta É que vai fazer mal Eu finalizei Pro Muscle Contest A última semana Todinha não foi mal Comendo fruta Sem problema algum Outra coisa que a gente não tira da dieta Também é o arroz e feijão Tá presente todos os dias Na nossa dieta Não precisa cortar arroz e feijão da dieta Isso é um mito O arroz e feijão Preparado do modo adequado Nas quantidades adequadas No horário adequado Também não precisa tirar da dieta As pessoas fazem muito terrorismo nutricional E por isso que acaba ficando difícil Seguir um plano Você faz uma dieta muito restritiva É muito mais fácil de você acabar Saindo aí E não cumprindo o plano A gente tem que pensar sempre A longo prazo Maior adesão a longo prazo Não adianta você fazer uma dieta Ultra, mega restrita Emagrecer 5, 6 quilos no mês E não dar conta de continuar isso E ainda ter vários Distúrbios metabólicos aí Que podem ter até psicológicos também Tem gente que entra em compulsão alimentar E isso aí perdura pra sempre Pegou tudo que você sabe? Peguei, você quer? Batata Couve Batata Tem Batata tem Você quer coisa? Couve Vamos aqui no mercado do China agora China é parceiro Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Você comprar o produto pra ficar forte Cuida pra ficar forte Só aqui você acha essa relíquia Quem lembra aí? Ó Esse Esse é relíquia Aumenta o som aí Aumenta o som Aumenta, aumenta Peace 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 Aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Café que eu não vivo sem Eu gosto de usar esse pão de forma aqui ó Que ele é zero Ele não tem açúcar Mas ele não é integral A minha dieta já é rica em fibras E o pão eu não gosto muito do pão integral Então é uma dica pra quem não gosta de consumir o pão integral Tem esse que é zero açúcar E sem ser É de farinha branca Aí dá pra incluir fibras em outros momentos do dia Como aveia O próprio feijão Frutas De outras maneiras Mas o pão eu não gosto integral Então eu opto por esse É uma boa opção Lembrando É uma boa opção Na dieta dela Tudo ajustado Tudo calculado Você consegue incluir Por isso que eu falo Procure sempre um nutricionista Pra adequar a sua dieta Ok? Então não vai achar que você pode sair comendo pão branco Aí que você vai emagrecer Não Tudo adequado na quantidade certa No horário certo Aqui no mercadinho do China É bom que você compra Já ouviu um somzinho Todo dia é esse clima aqui A gente entra aqui Não consegue nunca Só isso? Só isso? Só isso? Só isso? Com o rolo desse aí todo filho Já o teu namorado chegando Vou te dar um presente novo Precisa sair voando Naguete Opa Precisa lavar seu cabelo Fecha com pacareca? Tem Aqui ó Brilho Brilho extremo Podemos ir pra casa Porque eu estou com fome O que você vai comer Essa É a comida de um dia Ai todo dia Que isso Kung Fu? Kung Fu Bruce Lee É ninja hein É ninja Tchau 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 Tem que servir Que vocês tenham gostado E pra quem gostou Deixa seu like Deixa seu comentário Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o fim de mais um dia Nosso tradicional E aproveitem as dicas É isso aí Agora eu vou lavar a louça e cozinhar Ainda Marista Você pode ficar aqui Pra filmar O restante Tchau 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 Obrigado.